Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pabllo Codes. E nesse tutorial, nós iremos conhecer sobre Ref, Reactive e também conceitos de reatividade no VJS. Mas antes, você que não é inscrito no canal, deixe seu apoio, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de vídeos novos aqui do canal. Esse aqui é o template que criamos na aula anterior sobre componentes. Eu vou limpar aqui, vou excluir esses dois cabeçalhos e aqui também vou excluir um desse snapbar. Lembrando que todo esse código fonte, ele está lá no GitHub e está na descrição aqui do vídeo. Então, é só você clicar e você vai ver o código fonte, caso você queira revisar alguma parte ou copiar algum trecho que você perdeu do código. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Na aula anterior também, nós criamos uma variável chamada nome, que possui o nome do canal Pabllo Codes. E aqui eu exibi esse nome. Agora, vamos dizer que eu quero uma variável que seja dinâmica. À medida que eu for alterando essa variável, ela vai exibindo aqui de forma dinâmica, entrando no conceito de reatividade. Então, eu vou criar aqui um novo componente para poder criar um formulário que vai exibir essas informações. Vou chamar aqui de usuário.vue. Ok? Vimos que para utilizar aqui o Vbase, setup, ele vai criar para mim. E aqui eu vou fazer o import dentro do meu, deixa isso aqui, import dentro do meu app. Vou digitando usuário. Ele já possui aqui usuário, view. Eu vou apertar tab e ele vai autocompletar aqui esse import. Vou adicionar aqui dentro do main, esse usuário. Usuário, usuário. Fechar, salvar. Ok? Por enquanto, não tem nada dentro do usuário. Está vazio. E eu vou adicionar um formulário. Esse formulário é onde eu vou preencher essas informações. Então, aqui dentro, vou colar esse formulário. Esse formulário, ele tem um nome e também aqui o input para eu alterar esse nome. Vou adicionar alguns estilos também para melhorar a visualização do meu formulário. Aqui no style. Aqui dentro. Ok? E vou salvar. Eu gosto de colocar esse setup aqui no início, mas não tem problema se você deixar ele aqui embaixo. Então, vou colocar aqui no início. Ok? Por enquanto, esse é um formulário burro, né? Burro assim, porque ele não faz nada, né? Só digita o nome aqui e não vai fazer nenhuma alteração. Agora, eu vou criar uma constante. Constante, nome. Vou iniciar vazio. E aqui eu vou utilizar uma diretiva. Por enquanto, não se importe de aprender sobre diretivas, né? Que eu vou falar sobre essa diretiva mais à frente. Mas, por enquanto, eu preciso dela para fazer essa alteração. Que à medida que eu for digitando, ele vai alterando esse nome. E aí, eu vou exibir o nome na tela. Vou criar aqui um parágrafo. Vou botar aqui PabloCodes. Já o nome do PabloCodes. E eu vou exibir o nome. Aqui também, eu vou somente centralizar. Style. Deixa Line Center. Ok? E agora, eu vou alterar o nome. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque aqui é uma constante. E ela não vai alterar. Ela não vai mudar. Eu preciso, né? Adicionar propriedades reativas. Que a reatividade, ela é... Basicamente, ela vai se basear na capacidade de uma variável avisar quando ela foi mudada. E ela vai construir uma cadeia de reações. Quando mudar a variável, a mudança, ela vai se propagar. Tornando a nossa aplicação aqui, o nome, né? Reativo. Então, eu vou utilizar a primeira propriedade, que é o ref. Ref. Ele é do view. E eu vou alterar aqui, né? Ao invés de ser só uma constante, né? Agora ele vai ter essa propriedade de ref. Ok? Agora eu vou alterar o nome. PabloCodes. Vou botar PabloDev. Olha só. Ele já propagou essa alteração, né? Essa cadeia de reações. Aqui na minha tela. Então, aprendemos aqui, né? Ao utilizar o ref. Vou criar mais um campo. Vou copiar esse campo aqui. Vou adicionar o nome data nascimento. Aqui. Vou colocar data nascimento. Ok. Vou mudar aqui para number. O tipo. O id vai ser data nascimento. O nome, nascimento. E aqui também no vmode data nascimento. Só que ele vai dar um erro, porque eu não tenho criado essa data nascimento. Eu vou inicializar ela com zero. Ok? E agora também eu vou exibir. Pablo Rafael nasceu em data nascimento. Vou botar aqui. Mil novecentos e noventa e sete. Ele vai propagar essas alterações. E agora, o que eu quero fazer é alterar essa informação. Por exemplo, vou criar aqui outra variável. Vou chamar de idade. Vou pular a linha. Ela vai iniciar como zero. E eu quero imprimir essa idade. Então, só que eu não vou imprimir na tela. Vou imprimir aqui mesmo no DevTools. Vou abrir aqui. Aqui. Expandir. Console. Vou limpar aqui o console. E eu vou imprimir a idade aqui. Console.log. Idade. Vou iniciar a idade aqui com 25. Ok? Ele não vai imprimir da forma que a gente quer. Porque nós temos que acessar o value. Olha só. Nós temos que acessar o value dele. Para poder exibir essa informação. Então, agora nós sabemos que... Olha só. Vou recarregar a página aqui mais uma vez. E vou verificar. Olha só. Para a gente imprimir uma informação aqui do ref. Eu tenho que acessar o value dele. A mesma coisa vai... Aí, quando a gente quer também fazer a alteração. Por exemplo. Vou colocar aqui embaixo. E agora eu vou tentar alterar o value. A idade... 27. Ele vai dar um erro porque... Eu não estou acessando o valor da variável para fazer essa alteração. Então... Isso aqui é o value. E vou verificar mais uma vez. Olha só. Aqui. Para imprimir. Eu tenho que acessar o value. E para também fazer a alteração. Preciso também acessar o value. O ref. Ele é mais específico para tipos primitivos. Como número. Booleano. Quando realmente você sabe qual tipo que você está trabalhando. Por exemplo. Aqui eu sei que ele vai trabalhar com a string. Aqui eu sei que ele vai trabalhar com o número. E assim sucessivamente. E agora nós temos também o reactive. O reactive. Ele é mais focado em objetos. Então... Eu vou comentar toda essa parte. Aqui. Vou tirar aqui o ref. E vou criar um objeto com o reactive. Aqui também eu vou comentar. E vou... Criar minha propriedade. Const. Pessoa. Vai ser igual a reactive. E aqui dentro eu vou construir o meu objeto. Que é o nome. Vou iniciar. Ele vazio. Aqui a data de nascimento. Vou copiar daqui. Data de nascimento. Data de nascimento. Eu também. Vou começar ela vazia. E a idade. Também vou. Está vazio. Agora ele vai dar erro. Por conta que eu não tenho mais essa variável. Esse nome. Data de nascimento. E idade. Agora para poder acessar. E alterar essas propriedades. Eu preciso primeiro. Acessar a pessoa. E dentro dela. Acessar a propriedade. Que é o nome. Data de nascimento. E idade. Então. Eu vou fazer essa mudança. Aqui eu vou adicionar. Pessoa. Ponto nome. E agora ele vai trabalhar com o objeto. E aqui eu vou colocar. Pessoa. Data de nascimento. Aqui também eu vou colocar. Pessoa. Ponto nome. Pessoa. Ponto data de nascimento. Ok. Agora eu vou. Alterar. Pablo. Data de nascimento. 1995. Ok. Funcionou da mesma forma. É a mesma coisa. Eu preciso primeiro. acessar o nome da. O nome. Pessoa. E depois a propriedade. Que é a data de nascimento. E para imprimir. Para fazer alterações. Desse objeto. Vou. Descomentar. Para fazer a alteração. Eu vou precisar. Primeiro. Acessar. A pessoa. E depois a propriedade. Eu não preciso mais do value. A mesma coisa aqui. Pessoa. Ponto. Idade. Aqui também. Pessoa. Idade. E não vou precisar mais do value. Para poder fazer essa alteração. Estou recapitulando. No ref. A gente acessou. Pelo value. Para poder imprimir. E também. Alterar os valores. Aqui no ref. Eu não preciso. Salvar. E agora. Vou verificar. No console. Que ele imprimiu. Primeiro. Ele iniciou. Com zero. E foi aqui. Do pessoa. Eu imprimi o zero. E após isso. Eu fiz a alteração. E depois imprimi aqui. Com. O valor de 27. Então é isso galera. Esse aqui é o ref. O reactive. Praticamente. Eu trabalho mais com ref. Eu gosto bastante. Mas. Vai ter casos também. Nessa série de vídeos. Que nós vamos utilizar. O reactive. Principalmente. Para objetos. É isso. Se você gostou do vídeo. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E também. Ative o sininho. Para receber notificações. E participe. Do nosso servidor. Lá no discord. Que está. Tudo aqui na descrição. Do vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.